Aqui eu quis destacar um pouquinho do Foo, então para quem ainda não está no Foo, acho que está mais do que na hora, acho que é o momento mais do que ideal para a gente correr para o Foo, a gente está com muitas operações físicas paradas, a gente está com indústrias paradas, então assim, é o momento de correr para o Foo, quem já está é o momento de mandar mais coisa para o Foo e tudo isso vocês vão usar dentro do Mercado Shops. Então tudo que eu falei de relevância Mercado Shops e tudo mais dentro do Mercado Livre, ele se soma com isso que vocês têm do Foo, então assim, a potência de usar o Mercado Shops e o Foo é muito grande, além de ser uma super qualidade de vida para vocês, porque vocês tiram um trabalho da operação de vocês e colocam basicamente para a gente, então a gente trabalhando para vocês. Então, rapidinho passando os pontos aqui, então a relevância do Foo, ela aumenta em média 62% as vendas dentro do Mercado Livre, claro, isso é uma média, gente, tem gente que aumentou muito mais, tem gente que aumentou menos. A maior conversão de vendas dentro do Mercado Livre, dentro do Mercado Shops também, porque a gente também explica dentro lá do Mercado Shops, a gente coloca o anúncio que está no Foo, que o Foo é o centro de distribuição do Mercado Livre, que essa carga já está com a gente e ela vai sair super rápido. Então isso aumenta a conversão, né, ajuda. O armazenamento vai estar com a gente, então o produto está no nosso centro de distribuição com nenhum custo para vocês, né, o mesmo custo que vocês já trabalham, se não estivesse. A logística do Mercado Foo é 24 por 7, então trabalha 24 horas por dia, então, e principalmente, assim, em São Paulo, que é o que está até aqui, comprou em São Paulo, se você comprar de manhã, geralmente chega de noite, se você comprar de noite, chega no dia seguinte de manhã. Então, assim, a experiência para o comprador é muito positiva e trazer essa experiência muito positiva para o seu site é um fator onde agrega muito. Então o cara vai estar comprando no seu site, mas com uma experiência muito positiva. Então isso faz com que ele volte a comprar, indique vocês, fale sobre vocês. O subsídio... O subsídio... Ah, pode falar, desculpa, não vi que tinha... Pode falar, não, pode falar, pode falar. Não, eu ia complementar que até o Claudio estava conversando comigo esses dias e eu passei isso para os mentorados, para os alunos no grupo. O Foo é hoje o maior índice de conversão de todos, tá? Enquanto você tem conversão de 0,9%, que já é a média do e-commerce praticamente, quem está no correio normal, tá? Você tem uma conversão de 3%, acima de 3% de conversão para quem está no full field. Então é muito foda. Sim. Isso é muito bom. É. É mesmo. Tem o subsídio do frete, então pensando o que vocês hoje trabalham de estoque na sua loja virtual, o que vocês trabalham hoje dentro do mercado livre, de repente vocês não conseguem chegar naqueles subsídios do full, né? Chegar nos 50% de estoque com o full. Se você juntar o estoque da sua loja virtual com o seu estoque do mercado livre, provavelmente você vai conseguir ter uma força nisso para vocês trabalharem melhor a questão dos subsídios lá do mercado full, que daí, se vocês quiserem, depois a gente envia os links para vocês com os valores todos certinhos. E as embalagens, né? A embalagem do full é uma embalagem de alta qualidade e não tem custo nenhum para vocês. Então é muita economia e com uma experiência para o comprador muito alta vocês colocarem o estoque no full e trabalhar na loja de vocês o estoque no full.